Bom dia, Júlio, bom dia, Denise. Bom dia, abraçamos nesse momento a todos os nossos amigos, amigos da FEAC, amigos da Rede Amigo Espírita, que nesse momento estabelecemos essa conexão com o bem, que essa manhã possa ser pródica para todos nós, conforme suplicado na prece. Hoje, com alegria de sempre, nós vamos retomar o estudo do Apocalipse. O nosso encontro hoje é de número 71, número sugestivo, né? 7 mais 1 aí. Então vamos abrindo aí outro ciclo de aprendizado. Nós, na última semana, não pudemos fazer o estudo, porque estávamos na cidade de Matão, lançando o livro Chico, Diálogos e Recordações. Hoje, nós faremos o lançamento da obra aqui na nossa casa. Todos estão convidados. A partir das 16 horas, nós vamos fazer uma singela oração, com a participação de convidados, companheiros que vão vir de outras casas, enfim. Abrilhantar o nosso momento de fraternidade, obviamente, nas bases da simplicidade que caracteriza o trabalho cristão. Bom, sem delongas, nós estamos trabalhando com o Apocalipse no capítulo 3º, no texto que remonta à 6ª carta, a igreja de Filadélfia. Lembrando que são sete cartas que foram endereçadas pelo Cristo a estas comunidades do cristianismo primitivo. Então vamos ler o texto a partir do versículo 7º. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que eu venho sem demora. Já começa a nossa reflexão de hoje. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos lá. O nosso objetivo hoje é trabalhar esses três versículos finais. A gente tem uma dinâmica de trabalhar praticamente um versículo por semana, mas a gente entende aqui que precisamos dar uma objetivada. E o próprio contexto aqui de tudo que foi trabalhado, e o texto que está apresentando para nós, esse movimento final, ele já nos ajuda. Então vamos lá. No versículo 11, a gente vai verificar o seguinte, eis que venho sem demora. Essa expressão, venho sem demora, ela nos remonta a achar que tudo acontece rápido. Sem demora. Eis que venho sem demora. O Apocalipse é a revelação divina. Tirar o véu para que a gente possa entender os mecanismos da evolução. A gente sempre lembra, o Apocalipse, é um livro de previsões, profecia. Mas a profecia que remonta acontecimentos externos na nossa ambiência planetária, e podemos dizer da própria ambiência cósmica, porque o Evangelho é para os mundos, como também ele, também e principalmente ele tem a ver com a nossa dinâmica, com a nossa desenvoltura íntima. Então o Apocalipse também é um estudo da nossa realização espiritual. Até tem a ver aqui com o tema de hoje, fundamentos da vitória. Então a gente está aqui discutindo como fundamentar a vitória espiritual sobre nós mesmos. A questão do tempo, ela é importante verificarmos que existe o tempo dos homens, no caso, o nosso tempo, 24 horas por dia, sete dias na semana, o mês, os 365 dias do ano. Então essa é a nossa concepção de tempo. Porém, o tempo é necessário a que a gente reflita que o tempo também fala para nós de passado e fala do futuro. e a gente trabalha no espaço que a nossa mente nos autoriza a operar. Isso é um conceito de Leão Denis e de Emmanuel. É a faixa que temos autorização para operar. Esse é o nosso espaço. A faixa que a nossa mente nos concede. Então você não pode trabalhar numa faixa que a sua mente não te autoriza. Aí isso, inclusive fala de influência espiritual, fala da sua habitação terrena, da sua ambientação espiritual. Tudo tem a ver com o seu universo mental. Mas o tempo aqui na mensagem é venho sem demora. Esse venho sem demora a gente pode falar que nós somos atendidos pela providência divina mediante ao esforço à busca. você se esforça, você busca, a providência te responde sem demora. Pedi, obtereis, buscai, achareis, batei, abris e vosar. Porque quem pede recebe, quem busca acha, e quem bate a porta, a vida se abre. Só que não, embora, venha sem demora, não vem como nós expectamos. Como nós, com aparência exterior, como nós desejamos. vem, manifesta-se a misericórdia, de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. Estou conceituando aqui, amarrando doutrina e evangelho, para que a gente possa, inclusive, analisar a importância de separar o que é tempo dos homens e o que é tempo de Deus. Então, é temerário quando nós queremos discutir alguns assuntos espirituais, nos baseando na temporalidade humana. Temporalidade humana. Eu estava me recordando hoje cedo, até um assunto que nós conversamos, que no ano de 2057, 2057, o Emmanuel fala dessa data como uma data importante no calendário planetário que tem a ver com a regeneração. Aí, nós estávamos lembrando que no ano de 1549, o Emmanuel ou a falange ou a equipe de espíritos enviados por Jesus começaram a trabalhar na colonização e na educação e na organização do nosso Brasil. Chegou em 1549 o Padre Manuel da Nopka nas naulas de Tomé de Sousa. O Padre Manuel da Nopka foi o primeiro evangelista ou evangelizador desse país. Foi o primeiro escritor desse país. Eu não tenho a data certa de... Parece que você pesquisou. 1557 foi o... Fala aí para nós. O livro foi preparado em... Qual livro? O diálogo sobre a conversão do gentil foi preparado entre 1556 e finalizado e editado em 1557. Então observe. O primeiro livro do Brasil foi editado em 1557. o Emmanuel fala de mil ou de 2057. É uma data uma data redonda. São 500 anos. Por que ele citou essa data? Aí a gente observa que são 500 anos de trabalho de trabalho de evangelho nesse país. E quando falamos em evangelho não é um movimento apenas religioso. é filosofia, ciência e religião. Nos seus fundamentos de uma organização de uma nação. E aí a gente observa que 500 anos para uma história de um povo, de uma nação, são cinco dias. São cinco minutos. Então quando a gente discute data e a gente vê até um amigo espírita, sérios, pesquisadores falando sobre regeneração e dando data de 2057 como o início, a gente tem que tomar muito cuidado porque não podemos complicar. Não podemos confundir datas espirituais com datas humanas. Deu aí? Então todas as vezes que a gente conta uma história, personifica, isso nós falamos aqui ontem, um espírito traz uma história do evangelho que ele escutou no mundo espiritual. O que importa para nós é o conteúdo moral que a história nos oferece. Porque se você for pegar nos dados, nos detalhes, isso pode ser a interpretação do espírito que não necessariamente ela pode significar a verdade soberana. Então para nós o que vale é o conteúdo moral. No contexto espírita, doutrinário, o que vale para nós não são interpretações o que vai acontecer aqui e acolá porque são interpretações. A gente ouve, muitas vezes ficamos felizes, empolgados com as revelações, mas em nível doutrinário o que nos importa é a parte que caracteriza os projetos de moralização, de educação, de evangelização. Fora isso, é meras especulações que nós, vou repetir, respeitamos. Mas vamos tomar muito cuidado porque nós estamos preparando o movimento espírita do futuro. E o movimento espírita do futuro não podemos ficar divulgando o que a gente não tem certeza ou especulações como se fossem verdades absolutas. Então nós, espíritas, desde os que têm as folhas de serviço mais consideradas ou aquele que está dando os primeiros passos, nós, espíritas, somos meros seres humanos cheios de falhas, defeitos, que somos interpretadores da lei. Esse fundamento é importante só para a gente não ficar preocupado com sem demora. Esse sem demora aqui, ele tem a ver, portanto, com a resposta mediante uma oração. O divino está com dor de cabeça. Senhor, me ajude. A resposta vem sem demora. Ali é o bate e volta, né? Já começa a ter o atendimento espiritual. Um companheiro essa semana me mandou uma mensagem no grupo pedindo preces porque estava passando por um problema. na família. Eu chamei ele em box e falei assim, quando for assim, traz para a direção da casa que a gente pode fazer procedimentos técnicos, terapêuticos para contribuir de alguma sorte. Agora, essa história de ficar mandando mensagem pedindo prece para todo mundo, isso não tem função doutrinária nenhuma. Isso é misticismo. não pense você que 10, 20 fazendo prece vai melhorar o seu problema. Você está cometendo um equívoco. É igual a gente fazer reunião aqui, vamos fazer prece pelo Brasil. Nós já fazemos prece pelo Brasil, nós começamos essa reunião aqui fazendo prece, nós vamos ser meia ano passa. Fora isso, isso é misticismo. Precisamos de entender o mecanismo doutrinário. doutrinário. Ah, mas o indivíduo estava desesperado e pediu ajuda, precisava de apoio psicológico. Ok, tenha a sua validade. Mas se você está estudando doutrina espírita, nós precisamos pisar com mais segurança nos terrenos que nós estamos elegendo como aquele espaço para operacionalizar. Está correto? Então vamos continuar aqui porque eu precisava só de fazer essa introdução. Venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Como que nós guardamos o que temos? Nós temos o que damos. Então se você quiser guardar os seus bens, dê. Parece contraditório, Guarda o que tens. Ah, então tá, vou pôr na prateleira ou vou pôr na gaveta? Vou pôr no baú trancado. Aqui, guarda o que tens é multiplicar. É a multiplicação dos pães. Jesus disse, o filho do homem não tem uma pedra que recoste a cabeça. O que ele está dizendo para nós? Que ele não possui, no seu sentido, do ter. Ele trabalha o ser. É muito mais amplo. É muito mais amplo. você só adquire realmente dando do seu coração. Por quê? Assim operando, ninguém toma sua coroa. Coroa? Qual que é o papel da coroa? O que é a coroa? Qual que é o significado da coroa? A coroa é um ornamento, uma outorga de símbolo de poder, de autoridade. no nosso caso aqui nós temos a coroa de espíritas. Fala mais perto, estou achando seu microfone baixo. Temos a coroa de espíritas e a coroa tem um aspecto interessante. Nós vamos lembrar, por exemplo, da coroa de espinhos que foi colocada sobre a cabeça de Jesus. Então a coroa, isso é um símbolo muito interessante porque essa coroa que nos é concedida pela misericórdia como a coroa de espíritas, a coroa do evangelho, ela quando nós a colocamos ela se torna uma coroa de espinhos. Torna uma coroa de espinhos porque o conhecimento, a consciência desperta visualiza padrões que precisam ser modificados e nós vamos visualizar aspectos que desagradáveis para a nossa principalmente para o nosso orgulho e a nossa vaidade porque todos nós viemos de um passado nós estamos mais perto das nossas faixas no reino animal do que perto da angelitude. Então evidentemente que projetando luz a coroa que é o conhecimento a coroa que é o ensinamento que é o evangelho o primeiro movimento interessante dessa coroa quando nós nos abrimos para esse conhecimento é o surgimento do que temos na intimidade então a coroa vai se tornar um espinho um espinho na carne de Paulo por exemplo porque então eu vislumbrarei aqueles aspectos que eu preciso modificar e esse eis que vem sem demora que é porque essa coroa de fora representa o chamado do Cristo no plano físico social a vinda do Cristo de fora para puxar digamos assim o Cristo interno que está na intimidade então essa vinda essa vinda o Beto falou de um aspecto da vinda sem demora que é a questão da misericórdia no atendimento mas a vinda um outro aspecto da vinda que no nosso caso deve ser sem demora é a nossa adesão a proposta evangélica a nossa adesão ao ensinamento espírita no que se refere ao trabalho de transformação moral que deve ser sem demora Jesus se refere a esse movimento quando em Mateus ele nos falando lá no sermão profético dos movimentos do mundo do mundo de transição expiação e provas para o mundo de regeneração ele nos recomenda orarmos para que a nossa fuga não se dê no inverno nem no sábado então eis que venho sem demora estamos fazendo uma conexão com a fuga da complicação com a fuga da complicação interior desvinculação dos padrões equivocados para nos desvincularmos de padrões equivocados eu preciso me vincular a padrões nobres vincular para desvincular inclusive você falou muito bem disso no seu estudo de quarta-feira da carta de Paulo sobre as cartas de Paulo vinculação e desvinculação que eu me recordo então o que deve ser feito sem demora esse movimento nosso para que essa coroa essa coroa que nós recebemos de fora por misericórdia e que nos enche de entusiasmo no primeiro momento nos enche de alegria com o passar do tempo ela vai se tornando uma coroa de espinhos tem um detalhe duas coisas que eu vou passar para cá porque tem uma participação ali a gente vamos imaginar na própria história do poder ir terreno o poder ir terreno ele é almejado o príncipe quer assumir o seto principal do rei não é assim? então a história apresenta para nós batalhas pelo poder sanguinárias inclusive aí depois que o indivíduo assume o poder ele não quer abrir mão do poder em detrimento do que aquele poder representa não é assim que acontece aqui na terra observe quem assume o poder não quer deixar o poder de jeito nenhum aí ele faz tudo quer dizer ele deveria representar o interesse do povo mas na hora que chega lá não se lembra do povo eu quero é manter o status quo e para isso eu barganho para isso eu compro para isso eu me vendo é muito triste isso então isso representa exatamente o movimento humano o movimento humano que é o poder que é a coroa que é a coroa só que quando a coroa é colocada como você disse pela misericórdia que ninguém chega ao poder sem autorização do alto ninguém pode ser o indivíduo que dos mais complicados se ele chegou lá é porque teve uma porta que foi aberta pela misericórdia agora se quando no poder ele não faz jus ao ao o poder que foi lhe conferido ele não adquire autoridade por exemplo só para a gente exemplificar um dos presidentes que passou pelo nosso país mais reverenciado foi Juscelino Kubitschek não foi? ele não foi nenhum presidente perfeito que não existe perfeitos ele cometeu erros e acertos mas ele era um homem simples ele era um homem que não pensava nele ele pensava no que ele representava e ele fez muitas coisas boas por esse país inclusive foi ele que foi o médium para ter sido edificado Brasília então os sonhos daqueles que vieram em nome de Ismael construir aquela capital hoje a capital muitos que lá ocupando os cargos políticos vivem tem que ficar lutando com a consciência deles para ser dignos representantes daqueles sonhos todos que estão lá estão lutando para ser dignos só que esbarram como qualquer ser humano no limite nos seus próprios limites ah eu ainda quero isso ah eu não dou conta daquilo isso é o lado humano então cada um vai ser vai agir conforme as suas tendências espirituais se um grupo que se reúne por afinidade não consegue é porque são indivíduos que não estão conseguindo então mas ocupam essa posição transitoriamente então quando por exemplo você falou do espírita o espírita ele é convidado para vir trabalhar aqui no centro espírita porque ele foi acolhido né aí ele vai ter a dinâmica de trabalho dele aí eu viro e falo assim vem cá vamos trabalhar sua medianidade um exemplo e medianidade não é na reunião é desde quando o indivíduo entra no centro tem uma companheira aqui que está assim eu quero é medianidade eu quero é curso de medianidade eu quero livro de medianidade eu disse minha filha para você chegar na medianidade você tem que passar pela doutrina ah mas eu estou surtando você vai deixar de surtar e passar pela doutrina e pelo evangelho eu não posso trocar o carro pelos bois tudo tem um processo agora nós temos no meio espírita aqueles que estão focados na medianidade então o primeiro que chegou aqui é claro e evidente ele vai levar lá para a reunião mediúnica aí junta aquele monte de pessoas que chegou lá por causa do fenômeno que qualidade de reunião que é essa que nível doutrinário evangélico eu vou ter ali dentro como é que será o comportamento entre dirigente e médium médium e dirigente então a FEAC é uma casa que foi fundada com princípios bem claros no que remonta ao evangelho a educação e ao espiritismo espero que a gente possa entender isso quem tiver afoito não tiver preocupado em seguir essa linha me desculpe mas vai trabalhar em outra casa pegaram? nós temos que entender você é dirigente você é expositor foi te conferido uma coroa eu estou na linha que ele desenvolveu aqui agora você que vai falar assim eu sou digno de ser expositor lá fora o meu palavreado é chulo aí eu pego o microfone para falar do espiritismo aí é transubstanciar para cá é palavras só buscadas para lá uma hora na exposição sem querer vai sair uma palavra chula porque lá fora o meu palavreado é chulo então como que eu vou dignificar o microfone ou a posição de usar o microfone é lá fora lutar pela minha transformação para quando eu chegar aqui eu escorregar menos como dizia o Honório o Honório falava assim eu faço prece para errar menos tem espírito aí fazendo prece para acertar pretensão é errar menos aí eu queria só fazer uma conexão com o futuro já que nós vamos estudar a coroa no capítulo 19 do apocalipse quando a gente for falar do espírito de verdade quando a gente for falar do espiritismo que quando nós fomos falar do cavaleiro e do cavalo que ele usava uma coroa com diademas com pérolas aí eu lembro do Honório falando cada diadema cada pérola é um princípio doutrinário olha que barato dando a ideia da universalidade na coroa porque não tem jeito de você falar do espiritismo você vai falar de mediunidade você tem que falar de causa e efeito você tem que falar de livre-arbítrio você tem que falar de influência dos espíritos você tem que falar de cada princípio você tem que falar de Jesus você tem que falar de Deus você tem que falar de evolução são os 15 princípios básicos que a gente estuda aqui em Belo Horizonte desde a década de 50 15 princípios básicos influência dos espíritos da natureza os fenômenos enfim então a gente vê que é um conjunto é um conjunto e estas coroas elas vão representando esses nossos estágios então tem uma coroa menor tem uma coroa maior de acordo então com as nossas missões eu preciso vocês me desculpem mas eu estou tentando acelerar para a gente encaixar no versículo 12 mas antes disso nós temos só que responder uma pergunta que chegou aqui dos nossos amigos do chat Denise por favor nossa querida irmã Marinalva Melo ela pergunta se o tempo é diferente de lá para cá como a espiritualidade consegue acompanhar todos os acontecimentos daqui essa pergunta ela é de uma beleza Marinalva você brilhou você tem brilhado Marinalva Marinalva acompanha os estudos da casa os estudos da rede amigo espírita enfim então ela está nós falamos aqui no início o tempo do alto é diferente do tempo da terra então como que a espiritualidade acompanha os tempos da terra então vamos só pensar uma coisa eu não vou aprofundar não porque isso aí dá um estudo nós temos as dimensões espirituais nós temos aquele contexto espiritual mais próximos da terra e os mais vamos dizer assim transcendentes então quando é natal aqui na terra nas regiões espirituais vinculadas à terra também é natal não sei se lá eles cantam com a Simone ou se não cantam com a Simone então é natal estou brincando mas assim porque existe o que Emmanuel define de uma forma muito brilhante como sempre existe um regime de interdependência e repercussão então o mundo espiritual se intercambia o tempo todo com o plano terreno agora o calendário humano ele tem uma função didática para o nosso aprendizado certo então tem espírito mundo espiritual que ele já transcende essa questão de dia e noite nossa aqui certo agora já existem outros espíritos que estão vinculados vamos lembrar do André Luiz nosso lar depois de oito anos experienciando as regiões inferiores umbral recuperado inserido no contexto ele teve a oportunidade de voltar aqui à terra quando ele chegou aqui que ele olhou para o calendário já tinha passado oito anos aí que ele foi ter noção que era oito anos porque lá ele não sabia que era oito anos ele tinha essa noção porque a dinâmica é diferente a vibração a intensidade é diferente agora como vamos pensar nos espíritos que ajudam a humanidade eles sabem dessa importância do calendário das comemorações dos ciclos das estações eles lidam com esses recursos porque são os recursos que nós temos em mãos agora nos planos superiores imagine o calendário é para a terra imagina os espíritos que cuidam dos sistemas o calendário de Marte é diferente de Júpiter é diferente a relação tempo e espaço é diferente ficou claro? quer acrescentar alguma coisa? Luiz bom dia bom dia vamos deixar o Luiz passa enquanto eu passo para ela pode falar então com relação livre da matéria livre da matéria esses espíritos eles conseguem se apresentar cuidar vou falar assim em qualquer ambiente em qualquer lugar já que você falou da questão eu não entendi a pergunta não porque ela está perguntando como que os nossos amigos espirituais com relação ao tempo conseguem cuidar da gente aqui da terra aí eu estou complementando assim como se fosse uma pergunta então eles estão livres da matéria então é mais fácil esse cuidado estar em qualquer lugar agir com qualquer tipo de energia estando livre daqui da matéria? o Luiz é que vai te responder bom dia Luiz bom dia bom dia a todos em relação ao tempo que eu posso compreender nosso tempo que é um tempo vamos dizer assim o menor que eu falo não tem nada a ver com qualidade nosso tempo menor ele está inserido no tempo maior esse tempo ele vai não crescendo um tempo como se fosse uma roda uma roda menor dentro da maior e a maior ela sempre controla a menor então o tempo da espiritualidade ele não não existe uma preocupação vamos dizer assim em termos de tempo porque as coisas são definidas matematicamente então as coisas tem que acontecer na terra elas vão se acontecer dentro do tempo terreno agora esse tempo terreno ele tem um prazo de acontecimento por exemplo para nós que estamos trabalhando a nossa evolução eu tenho meu tempo de vida por exemplo dentro desse tempo de vida eu tenho esse prazo para determinadas para produzir o que eu tinha que produzir agora esse meu tempo de vida ele está incluído dentro de um outro tempo e dentro do tempo terreno por exemplo também tanto que nós estamos falando em regeneração em transmigração de mundos de espíritos por quê? porque o tempo desses espíritos estão extrapolando o tempo maior acontecendo isso você é retirado e vai reiniciar como vamos dizer assim um novo processo de tempo é o que eu posso entender eu só queria fazer uma outra coisinha foi falado em coroa o Júlio citou coroa de Cristo né o sacrifício aí na hora que ele falou eu me vi uma ideia que eu lembrei o seguinte é Cristo foi houve a coroação desde espinhos em seguida ele pegou a cruz depois a crucificação então como foi falado que a coroa é uma outorga de poder a gente pode entender o seguinte a gente assume uma responsabilidade somos coroados como você falou uma coroa de espírita por exemplo que é uma responsabilidade espírita uma profissão em seguida você tem que assumir a cruz que essa coroa te proporciona porque ela vem trazer uma responsabilidade né essa assumir essa responsabilidade como espírita por exemplo é você buscar a sua transformação porque senão nada de nada muito pouco resolve até que a gente chegue na crucificação ou seja deixar aquele padrão antigo para trás né crucificando aquele padrão antigo buscando o novo né que é o renascimento após a crucificação olha que interessante aqui você está querendo falar do tempo eu já senti que você está assim com não é tempo tempos e metade de um tempo aqui esse é Daniel mas olha que interessante enquanto você estava falando aí eu não sabia o que você ia dizer eu falei assim pô eu vou buscar aqui me veio uma intuição aqui eu peguei o caminho verdade e vida eu tenho essa mania de pelo tema né aí fui aqui achei pela palavra tempo então na lição o caminho verdade e vida lição 40 tem uma ela é intitulada tempo de confiança eu vou apenas ler o último parágrafo Emmanuel diz assim aonde está a vossa fé o que ela remonta a toda a dinâmica evolutiva de tempo e espaço né aí ele fala que obstáculos sempre vão chegar para que nós vencemos e cresçamos aí ele diz o seguinte que o que vai o que nós vamos precisar no processo do aprendizado é dominar-se educar-se e vencer serenamente as lições recebidas para isso o tempo do senhor é diferente do tempo dos homens em Pedro está escrito na epístola de Pedro que o dia do senhor é mil anos para os homens não é isso? literalmente falando qual que é o texto? não só lembra da memória um ano para um dia para Deus são mil anos mil anos são como um dia então vamos pensar o seguinte para nós nós precisamos de um dia mas para o senhor pode ser mil anos necessários para que o espírito domine-se educa-se e vença então a misericórdia isso é de uma beleza a misericórdia é extraordinária ela nos concede o tempo e o espaço necessário nós podemos fazer aproveitar melhor o tempo ou não mas é nos concedido porque a lei define que vamos ser perfeitos sede perfeitos Jesus diz sede porque nós seremos mas ele fala sede no imperativo sede perfeito quer dizer compete a nós o que já está escrito seremos perfeitos mas compete a nós então vamos qualificar para que o processo do se autodominar do se autoeducar ele possa acontecer de uma forma mais qualificada possível esta ou este é um dos fundamentos da vitória conforme o tema que nós propomos fazer vamos para o próximo versículo vamos lê para nós então leia o texto o versículo o versículo 12 a quem vencer eu farei coluna do tempo no tempo do meu Deus e dele nunca sairá e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome então a quem vencer nesse processo aí de de obediência sem demora a proposta que vem do alto para que a fuga não se dê tardiamente na nossa intimidade a fuga da complicação né porque buscando a conexão com o que Jesus nos fala em Mateus no sermão profético orai para que a vossa fuga não se dê nem no inverno nem no sábado trazendo para o nosso para a experiência de tempo que temos na encarnação eu tenho que aproveitar o tempo em que aquele ensinamento ou ensinamento que temos aprendido adentra a nossa intimidade é o tempo é o tempo de da encarnação ou da incorporação desse princípio os trabalhos de para edificação nós estamos falando de templo você me pediu para fazer aquela leitura do livro de Reis em que Salomão edifica o templo edifica a casa sim bem lembrado e nós vamos observar por exemplo é só citação Reis livro de Reis 1 7 7 21 especificamente aqui ó depois levantou as colunas no pórtico do templo isso porque está falando da construção do templo de Salomão e levantando a coluna direita chamou-se o nome de Jaquim e levantando a coluna esquerda chamou-se o nome Boaz isso porque é necessário um tempo um tempo para edificação desse trabalho o tempo nós podemos sinteticamente didaticamente falar que ele tem a duração de três dias que é o tempo de acolhimento da informação o tempo de formação da informação e o tempo de transformação da informação então três dias certo? isso que Jesus nos fala de ressurreição de três dias ele falou que reergue o templo em três dias agora esses três dias didaticamente eles vão se desdobrar o tempo só para nós darmos uma ideia de interpretação bíblica e incentivar os amigos a buscar esse trabalho esse tempo a nossa irmã Marinalva se fez referência a dois tempos diferentes o tempo dos encarnados e o tempo dos espíritos existe uma matemática do tempo existem ciclos Daniel nos fala das rodas 725 tempo tempo metade de um tempo Salomão mesmo aqui à frente vai dizer aqui no no 733 e era a obra das rodas como a obra da roda de carro seus eixos suas cambas e seus cubos e seus raios eram todos fundidos então os tempos são complexos né sim o Ezequiel também fala nas rodas dentro de rodas Ezequiel 1 capítulo 1 nos fala das rodas dentro de rodas e aí você pode da evolução e aí você pode falar da roda de fora mas a gente pode falar da roda dos centros de força os 7 chakras centros de força são rodas são rodas dentro de rodas as pirais então nós estamos falando aqui fluxo é porque ela funciona só eu olhei pra ela ela gosta dessa matéria aí tem as rodas funcionam no movimento de fluxo e refluxo horário e anti-horário a cruz suástica ela não é nazista os nazistas é que adotaram inverteram a ordem porque a cruz suástica no movimento dos antigos dos estudiosos egípcios ela tem aquela cruz que é voltada pra baixo e a ponta da cruz voltada pra cima que representa exatamente esse movimento de fluxo e refluxo da evolução ascensão queda subida descida continua então então nós temos aí uma alusão aqui ao carro da evolução que nós encontramos aqui em reis e depois Ezequiel vai desenvolver isso mais nós temos a oportunidade se Deus permitir de dar uma uma analisada nesse texto de Ezequiel aqui mais pra frente com base na interpretação do Honório do Honório nós temos muitas encarnações muitas encarnações então o tempo existe uma como o Luiz bem disse um tempo dentro de outro tempo o tempo menor regulado pelo maior o tempo menor regulado pelo maior então nós temos o tempo o tempo o tempo nós estamos falando aqui de coroa agora do tempo das colunas o tempo coluna então o objetivo da coroa que ela é colocada digamos superficialmente sobre o chacra coronário por exemplo é de que? é de interiorização então essa coroa tem que descer e subir até o chacra básico que é o chacra da da reprodução da reprodução então eu tenho que começar a reproduzir no plano da encarnação por isso que o verbo se faz carne porque é um processo de descida dos ideais aí ó Beto agora vai ter que complicar esse negócio aqui a Jerusalém que desce do céu que é descida dos ideais né para que isso vire uma coluna de sustentação de dentro para fora para que os sistemas sejam eficientes não vai ruir quando é que vai o sistema Rui não é o Rui Barbosa não quando é que o sistema Rui ele implode você pode pegar quando não tem coluna não tem encarnação não tem você pode buscar por exemplo a queda do Império Romano que é o símbolo a república foi edificada o senado foi instituído certo? isso nós sabemos bem né conhecemos história é um pouquinho ele fugiu aí o que aconteceu quando chegou no ápice o povo ao invés de introjetar nesse processo de reproduzir a república foi o que aconteceu por exemplo na revolução francesa mesma coisa na hora de operacionalizar na igualdade na liberdade e na fraternidade desviou-se e aí veio o que? uma avalanche porque perdeu autoridade vamos voltar para o contexto Filadélfia passou por um tremor de terra ela foi reconstruída então as colunas do templo aqui de Filadélfia eram colunas gregas colunas gregas que já faziam previsão dos abalos sísmicos Filadélfia representa a fraternidade porque senão a gente desconecta esquece que nós estamos dentro de Filadélfia isso é importante então aqui as colunas os cristãos aqui já estavam sendo chamados para prestarem atenção porque a coluna observem bem no próprio texto de 1º rei 7 agora no versículo 21 depois que se edifica a coluna está dito assim e sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios e assim se acabou a obra das colunas o que você pensa de um lírio Gerson? pureza beleza o lírio não fala isso para a gente? e qual você lembrou você lembrou o capítulo 6 de Mateus olhai os lírios do campo quando Jesus e por isso aqui e por isso é que eu falo os lírios do campo porque ele estava falando que nem Salomão em toda sua glória vestiu com tanta beleza então quer dizer o Salomão representa o movimento do rei que procura ter autoridade mas ainda é poderio na terra a gente constrói as colunas aqui essas colunas vão se transformar em algo sublime quando elas estiverem sustentando sustentando os pórticos sustentando a parte superior do templo que representa os céus as conquistas as virtudes ai Jesus para nós podemos até inclusive nos lembrar de Moisés Moisés era guiado por uma coluna um vórtice de terra do dia e de noite era uma coluna de fogo atravessia do deserto lá em direção até a que são duas colunas né são duas colunas a coluna da razão a coluna do sentimento e o lírio representa o coroamento qual é o coroamento o que representa na intimidade do espírito o coroamento da evolução as flores das virtudes em qual era na coroa de César louro era louro não é você sabe que Marco Antônio é que sugeriu para César entrar como rei você vai o César não queria aí no segundo momento não queria mesmo aí o Marco Antônio foi foi instrumento para acionar a vaidade dele o orgulho aí ele na hora que ele fechou esse circuito foi um circuito que ele teve que amargar por muito tempo para sair dele querer o ego o ego ali aí ele se torna o rei tirânico um rei tirânico e foi César foi César que representou o início da ruína da república porque naquele contexto a corrupção tentava se instaurar por exemplo liderada por Sérgio Lúcio Catilínia por Cornelius Sura o nosso Emmanuel lá daquela época Cornelius Cetego e tantos outros Cícero representava a luta para não permitir que houvesse o abalo daquela coluna do da república mas não foi possível porque ali tinha que ter quedado iniciado a queda mas espera aí mas ali quedou o processo da república em seguida depois de tantas confusões que eu não vou resumir Otávio Augusto depois do segundo trio assumiu o poder o início do império que diga-se de passagem foi um processo do ápice do poderio romano mas foi o poderio na terra porque a maioria dos imperadores foram tiranos foram tiranos então o que que vale o que que é mais importante o império ou a república o império ou a república pegaram lá a ideia a república teve que cair para o império crescer para lá no século quarto da idade da era cristã os bárbaros do norte invadissem e destruíssem aquela história então Roma representa para nós o caminho para a edificação de um novo projeto que organiza e que pavimenta as ruas para que o evangelho chegue mas ao mesmo tempo Roma também representa o ápice do poderio da terra e a queda porque a queda faz parte de todo o processo de edificação da terra só lembrando uma mensagem de Emmanuel a queda da democracia Emmanuel numa de suas mensagens não me recordo agora eu posso pesquisar depois e trazer para os amigos ele nos diz que todo o movimento democrático da terra nasceu no coração Augusto de Jesus então essa entronização essa queda da república representa exatamente um golpe da democracia um golpe da democracia e radiou-se no coração de Jesus para a terra você lembra do Emmanuel na entronização do ego você lembra da introdução no primeiro capítulo do livro a dois mil anos quando o senador Públos Lentulus Cornelius conversando com seu amigo Flamínio Severos lá na residência dele dos Lentulus em que ele narra o sonho em que ele se vê o seu próprio bisavô paterno participando das tramas de Sérgio Catilínia contra promovendo uma guerra civil porque queriam o poder aí surrupiaram corromperam etc pensaram neles é o que está acontecendo por aí pensaram neles aí ele vai citar dois personagens Sérgios Lúcius Catilínia e Marco Túlio Cícero aí ele diz assim estava eu entre dois gênios um do bem e outro do mal o anjo do bem era Cícero aí alguém quem estuda história vai falar assim mas o Cícero tinha uns problemas era um ser humano ele estava no contexto meu amigo para ele conseguir colocar lutar pela república vocês não tenham dúvida que ele fazia muitos amigos com a riqueza das iniquidades ponto mas o que eu queria dizer é o seguinte que ele Cícero representava a democracia augusta de Jesus que a ídolo tinha encarnado ou seja estavam sobre a influência espiritual do Senhor que utiliza dos homens para serem instrumentos pegaram lá Sérgio Catilínia que estava pensando nele representava o gênio do mal o que é o mal ausência do bem quando que nós entramos no mal quando a gente passa a pensar só na gente porque os fundamentos da vitória conforme dito no início está na condição de aprendermos a servir você quer falar nossa querida hoje o tempo está curto nossa querida mediadora Cleusa ela disse assim o tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias a eternidade não está sujeita a medida alguma do ponto de vista da duração para ela não há começo nem fim tudo é presente repete por favor o tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias a eternidade não está sujeita a medida alguma do ponto de vista da duração para ela não há começo nem fim tudo é presente e ela perguntou se a linha de raciocínio dela está coerente a linha de raciocínio dela a Cleusa é amiga nossa tirou férias ficou muito tempo de férias a gente estava sentindo falta dela o tempo das férias dela foi muito extenso brincando com ela o Júlio está lembrando que esse texto se refere é Galileu no livro Gênesis Oronografia Geral do Universo um texto extraordinário como é que nós vamos falar que não está correto o tempo é um presente de Deus para Deus passado presente futuro é um presente então assim é didático foi feito um questionamento eu vou responder só para respeitar o companheiro o Daniel Rosa que ele está perguntando sobre se Emmanuel já está reencarnado está com 17 anos no Brasil conforme Chico Xavier tinha anunciado e irá reunir com todos nós no esclarecimento da regeneração ele está fazendo uma pergunta nós gostaríamos de dizer para o nosso irmão que essa informação não é verídica ela foi deturpada com todo o respeito àqueles que o fizeram com boas intenções mas ela não tem legitimidade Emmanuel é um dos espíritos ele não tem autoridade Emmanuel não tem autoridade para reunir pessoas como nós para nos encaminhar para a regeneração olha o que eu estou dizendo a autoridade é do Senhor a autoridade é de Jesus Emmanuel é um espírito nobre superior que atingiu um patamar evolutivo no campo social religioso psicológico e etc e ele faz parte de uma pleia de espíritos que operam por exemplo no Brasil nós falamos que ele representa aqueles que vieram ajudar na implantação do evangelho nessas terras que tem como Ismael o mentor espiritual e isso foi o próprio Emmanuel que disse então existem soldados existem capitães existem coronéis existem generais mas do mundo espiritual o que vale é a fraternidade todos vivem num regime de colaboração com o Senhor então Emmanuel quando veio ao Brasil Manuel da Nóbrica tinha como o instrutor Paulo de Taxo junto com a Chieta os dois formaram a primeira dupla de um colégio apostolar que foram que foi se ampliando e o Júlio hoje está inspiradíssimo possivelmente pelo Emmanuel duas colunas duas colunas vocês sabem que Manuel da Nóbrica era gago Manuel da Nóbrica tinha tuberculose tanto que desencarnou cedo desencarnou cedo ele tinha muitas crises era complexo a lida dele mas era médium de ectoplasmia sabia disso ectoplasmia sabe quem era o o o expositor quem pregava quem falava a Chieta olha que extraordinário as duas colunas que hoje representam lá no tópico os lírios a obra pode um pouco mais atrás pode Moisés e Arão Moisés e Arão pois é pois é então aí o que que acontece o Emmanuel reencarnou desencarnou isso aqui é especulação nós falamos no início isso não altera o preço do euro do dólar com todo respeito ao meu amigo Daniel nós temos que pegar aquilo que nos é valioso o que é valioso o que que é valioso o Emmanuel vai completar 500 anos de trabalho ele é um espírito que o Chico disse que ele reencarnaria por quê? porque todos os espíritos reencarnam o Chico vai reencarnar não é? o André Luiz vai reencarnar o Eurípetes vai reencarnar o Bezerra vai reencarnar o Paulo de Tarso vai reencarnar o João vai reencarnar agora entrar nos meandros é idolatria é fanatismo e é especulação o que vale eu vou pegar uma mensagem contida no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel escrito por Clóvis Tavares quando Neio Lúcio falando de Emmanuel ele diz assim nós temos aprendido com Emmanuel no mundo espiritual porque ele é professor e Neio Lúcio é professor então ele fala nós temos aprendido com Emmanuel que também é professor então são professores então um aprende com o outro como Luiz foi comentar e disse assim conforme eu compreendo ele está sendo honesto com o aprendizado dele conforme eu deduzo aqui porque nós estamos interpretando ele diz assim que o Emmanuel no mundo espiritual fala que para o Brasil é necessário criar o espírito para o gigante o gigante é o Brasil é preciso criar o espírito para o gigante aí o Neio Lúcio disse o espírito é o evangelho meu Deus isso é extraordinário vamos voltar para a coluna porque senão a gente não caminha então como aqui eu já até perdi a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus então existe o Deus concepção pessoal você tem o seu Deus eu tenho o meu então essa coluna é conforme a sua concepção conforme você interpreta então tem muita gente aqui interpretando a doutrina espírita como se o Chico foi isso se o Emmanuel reencarnou é conforme o meu Deus agora o que nos interessa é conforme o Deus das nações o Deus de Jesus o Deus de Jesus é o Deus do Cristo porque é conforme o meu Cristo a palavra é dele a carta não foi escrita por ele então o Deus de Jesus é o Deus pleno para ele e para nós porque nós estamos em uma condição inferior a dele agora existe um Deus que um outro Cristo que está em uma condição mais evoluída do que a de Jesus que é um Deus muito maior captou Gerson então tudo é conforme o espelho seu reflete a bondade a justiça roda dentro de roda roda dentro de roda aí você está pedindo para falar sobre o porque é o seguinte a Genosalém ela vai se estabelecer sobre esses sobre essas colunas nós não estamos aqui em uma embaixada do mundo espiritual então isso tem que espalhar pelo mundo a terra por exemplo os espíritos falam que é umbral nosso nível aqui é umbral então a descida da Genosalém é o estabelecimento da regeneração período sem sombra então vai demorar um pouco o povo está querendo que seja daqui a algumas décadas não é? vai demorar um pouco como que você vai assentar como você vai assentar a Nova Jerusalém sobre os fundamentos materialistas complicados que temos hoje na sociedade não vou nem estar em detalhe eu só vou citar um aspecto o aspecto da degradação do meio ambiente isso é característica de mundo regenerado vou ficar só num aspecto não vou nem entrar nos outros extinção de espécies animais desrespeito ao meio ambiente em função do lucro isso é característica de mundo regenerado um dos fundamentos então a Jerusalém de cima vai assentar se sob esse fundamento demora ontem eu assisti a um programa na Globo News falando sobre a questão do clima etc e um especial com fotógrafos câmeras que fazem expedições para as regiões das geleiras um programa extraordinário onde eles estão eles instalam câmeras de vídeo de fotográfica para ficar registrando o que está acontecendo nas geleiras então assim você vê eles são espíritos compromissados com esta dinâmica evolutiva planetária no que remonta aos alertas mas também aos registros e uma das frases é o seguinte que o desgelo está acontecendo com uma velocidade tão grande que eles costumam fotografar filmar aquela montanha de gelo de 20 30 metros de altura sendo que daqui a um mês elas não existem mais então aí eles falam assim alertiva nós estamos fazendo a memória do planeta porque do jeito que a coisa está caminhando daqui a algum tempo daqui a alguns séculos estas regiões aqui vão ficar conhecidas pelo nosso trabalho de fotografia de filmagem o que será desse planeta é uma alertiva para se cuidar mas ao mesmo tempo fala tudo isso que você está dizendo o que nós estamos fazendo para construir essa Jerusalém na realidade nós estamos vivendo um processo que os templos as instituições os conceitos o materialismo está ruindo de uma forma muito clara se a nossa perspectiva for material nós ficaremos frustrados eu estou percebendo que você está querendo comunicar não, não quero comentar não, quero um esclarecimento com vocês aqui se a gente pode aqui ele fala assim a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus quer dizer o que venceu ele não vai ser coluna dele mesmo aqui a gente pode ver como uma misericórdia ou seja eu estou sendo incluído eu estou sendo incluído num templo que ainda não é meu eu posso entender desse jeito ou não eu estou do jeito que você falou eu vi claramente se eu tiver a minha percepção se ela foi sua ou se veio do alto eu não sei mas o que eu percebo é o seguinte que quando o templo é meu é o ego quando o templo é de Deus ele é o do super ego ele é do que transcende então enquanto eu estiver pensando apenas em mim a coluna é minha e ela vai cair agora quando não sei se eu estou correto agora quando eu começo a pensar em servir o semelhante eu estou fazendo dessa coluna que é de responsabilidade minha que ela tem que ter o eu mesmo ela tem que ter o eu ela tem que ter o interesse mas não é um interesse apenas de pensar em mim mesmo eu preciso de evoluir não deixa eu pegar um exemplo você é pai não é pai você é pai além da busca do da sua evolução espiritual consciente ao la luz da doutrina espírita você sabe que a sua vinda aqui no centro espírita também te ajuda na sua condição de visão do mundo e portanto você vai se qualificar sendo pai então no primeiro movimento ele é de interesse pessoal mas você percebe que você ama o seu filho e que você crescendo você vai ajudá-lo então aí você começa a dar o revestimento para essa coluna crística de luz aí você ajudando o seu filho o templo já não é o templo que tem lá no IPTU que você recebe a cobrança do seu apartamento da sua casa que está em seu nome você passa a participar não é de uma coletividade de construção é isso pelo menos eu estou vendo assim não é isso cai muito no que a gente colocou aqui sobre o Emmanuel o Emmanuel o Emmanuel a primeira lição que ele trouxe para o Chico gente ela é simbólica e extraordinária você é literal isso se deu em 1931 quando o Chico completou 21 anos ele via Emmanuel via um sacerdote sempre sacerdote com crucifixo no peito porque era a referência do Chico dos padres e a última encarnação no século XIX Emmanuel foi um sacerdote aqui no Brasil muito conhecido um dia nós vamos revelar quem foi aí ele falou assim se ele deixar ele falou assim queres exercer a mediunidade com Jesus aí Emmanuel se apresentou como senador romano olha que extraordinário agora ele não veio como sacerdote mas não porque ele tinha que se apresentar como senador romano porque naquela encarnação é que marcou o início da queda e o início do seu erguimento porque ele teve com Jesus e a amada dele Lívia desencarnou como mártire no circo enquanto ele recebia troféu a arquibancada do circo estava cheia de pétalas de rosa são duas coroas diferentes ele com uma e ela com outra aí fechou a coluna do senador era do era do do império a coluna de Lívia era do de Jerusalém a Jerusalém do céu que desce não é? olha que beleza olha que beleza é gente a gente está percebendo aqui que a falange a equipe espiritual de Emmanuel está presente e hoje de uma forma muito especial com a festividade que nós teremos aqui também mas olha que extraordinário ele desencarna 100 anos depois livro 50 anos depois ele vai desencarnar 100 anos depois porque ele morreu em 79 no Vesúvio erupção em Pompeia ele vai desencarnar 100 anos depois como escravo como escravo nós estamos nos referindo a Nestório e Nestório quando foi levado para ser martirizado como cristão na arena é extraordinária a narrativa dele porque ele diz que na hora que ele começou a ser alvejado aquela carnificina toda ele tem uma visão espiritual ele vê na arquibancada ele vê na arquibancada ele mesmo ele se viu na encarnação anterior quando ele estava na arquibancada recebendo a louvação o prêmio a personalidade dele serviços prestados ao império romano eles estavam aqueles todos senadores eram 50 é isso mesmo ou 100 estavam recebendo e você sabe o prêmio deles era assistir a carnificina entre os cristãos e ele não sabia que a mulher dele que era cristã estava ali e ela então representou para ele aquele movimento para ele começar uma nova trajetória então nessa nova trajetória quando ele vai ser alvejado lá como como agora cristão ele ele vê a cena da da vida anterior quando ele estava vivendo um outro o ideal era outro o ideal era outro a definir o seguinte que a mudança ela é gradativa abre-se um tempo aqui de mudança abre-se um ciclo o ciclo anterior que foi a base da ruína que foi o ápice da ruína ele que vai ser a coluna a coluna para que outra coluna seja erigida pegaram lá? deu aí Luiz? quer falar? isso mesmo eu só gostaria de ressaltar que essa nova Jerusalém isso já está construído já está edificado por outros então nós entramos numa dinâmica que já existe existe então esse processo de transformação do mundo na nova Jerusalém ele já ocorreu infinitamente no universo em outros outros orbes orbes que não existem vai ocorrer o processo está sendo edificado na terra vai ocorrer no futuro com outros orbes que são as rodas dentro de roda nós estamos citando aqui o ciclo dentro de ciclo e que é o objetivo final da evolução a transformação a transformação do mundo e agora essa cidade que desce desce do alto do plano exterior evidentemente ela tem que estar enraizada entronizada no plano interno isso é óbvio para nós então por isso que para o espírita principalmente para o espírita o processo de transformação moral ele é inadiável ele é intransferível ele é primordial é o interesse é o interesse pessoal transmutado no interesse coletivo interesse pessoal transmutado no interesse do bem comum que é o que importa para nós agora porque o sistema capitalista é faliu estamos assistindo isso aí no nosso todos os canais de televisão mostram isso o sistema capitalista faliu o sistema capitalista se não for se ele não for interrompido o mundo vai desaparecer do contexto universal vai desaparecer antes do tempo previsto evidentemente que existe inclusive o grande físico Stephen Hawking nós não concordamos mas ele diz que nosso mundo só tem mais 100 anos de nossa civilização falta para o Stephen Hawking a visão que nós temos aqui da providência divina do amparo do alto do movimento de fluxo e refluxo de subida e descida dos espíritos encarnação e desencarnação os que estão complicando vão saindo e vão vindo outros que vão construir o mundo então isso não vai acontecer mas nós nós temos que nós já temos que estar nós nós aqui presentes os que nos ouvem nós já temos que estar voltados para uma nova dinâmica uma entidade espiritual uma entidade assim um espírito nos disse assim que quem dera se ele quando encarnado tivesse tido a oportunidade de aceitar os convites que ele recebeu para ler obras espíritas para ir ao centro espírita porque ele desencarnou jovem com 60 anos hoje é jovem né 60 anos aí ele disse assim puxa vida eu jamais imaginei que isso iria me acontecer eu fui pego de de surpresa quando eu me deparei com as pessoas velando o meu corpo num primeiro momento eu me desesperei eu perdi a referência total meu chão tiraram meu chão meu mundo caiu e isso me deu uma angústia tão grande porque eu vi as pessoas chorando se despedindo e eu estava ali e elas não identificavam a minha presença aqueles que eu mais amei eu tentava gritar no ouvido deles e não obtive resposta até que depois que tudo acabou eu vi as pessoas saindo do cemitério eu olhei para os funcionários do cemitério fazendo ali aqueles últimos ajustes eu quedei sentei chorei um choro que nunca houvera chorado e eu pedi então a Deus porque ele tinha que existir porque se Deus não existisse eu não tinha o que fazer porque eu estava comprovando ali que a minha alma era imortal então Deus tinha que existir então eu fiz uma prece como nunca houvera feito pedindo para que Deus se apresentasse para mim e me ajudasse mas pediu com uma humildade com com uma pureza d'alma aí eis que eu vi uma pessoa andando na minha direção como se estivesse olhando para os túmulos e ela foi se aproximando como eu gritava gritava ninguém me ouvia ela também não vai me ouvir ela se apresentou de uma forma muito singela foi chegando perto pegou uma flor eu achei que ela ia depositar a flor em mais um daqueles túmulos mas ela foi e virou para mim e me entregou dizendo eu vim te presentear e te convidar para que você segure nas minhas mãos porque eu estou aqui em nome de Deus para te levar para uma nova vida são depoimentos que chegam para nós e que calam fundo na nossa alma e dão um colorido um sentido extraordinário para tudo que a gente faz aqui que nós estamos estudando o espiritismo cristão envolvidos pela espiritualidade que sustenta esse ambiente que envolve todos os lares pessoas que estão a distância para nos mostrar a beleza da mensagem do Cristo que é o campeão do túmulo vazio esta é a vitória é a vitória sobre o materialismo é a vitória da luz sobre a treva se não foi isso gente não tem sentido a gente estar aqui estudando essa doutrina maravilhosa nós vamos caminhar para o final com o versículo 13 que diz assim para que a gente possa trazer Emmanuel quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz as igrejas as igrejas somos nós eu gostaria de citar para quem quiser anotar o livro Palavras de Vida Eterna quantas igrejas tem presente aqui hoje já contou nossa encarnada encarnada quantas tem aqui hoje pois é nós temos aqui a lição 157 do livro Palavras de Vida Eterna intitulada Na Construção do Mestre Emmanuel escolhe o versículo de Paulo primeira carta aos corintios no capítulo 12 versículo 27 o versículo diz assim ora vós sois o corpo do Cristo e seus membros em particular o evangelho não nos convida a confiança preguiçosa nos poderes do Cristo qual se estivéssemos assalariados para funcionar em palanques de adoração vazia o apóstolo Paulo faz-nos sentir toda a extensão da responsabilidade que nos compete à frente da boa nova cada cristão é parte viva do corpo de princípios do mestre em serviço com serviço em particular não te iludas assim fixando-te exclusivamente em afirmações labiais de fé no Senhor sem adesão do próprio esforço ao trabalho edificante que nos foi reservado aí ele diz sentindo pensando falando e agindo nessa ou naquela ocorrência é indispensável compreender que é preciso sentir pensar falar e agir como se o mestre estivesse sentindo pensando falando e agindo em nós e por nós e concluímos também com a lição de número 136 do próprio livro Palavras de Vida Eterna que tem o título do nosso estudo aqui aqui é nos fundamentos da vitória o título aqui é na vitória real é um convite consolador para todos nós tem de bom ânimo eu venci o mundo Emmanuel diz assim todos os construtores do templo as colunas todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na terra para vencer no mundo mas notadamente para vencer o mundo em si mesmos de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor então Jesus aqui agora diz para nós quem tem ouvidos que ouça o espírito que diz as igrejas que a gente possa vencer o mundo íntimo vencer as nossas limitações as nossas tendências inferiores servindo ao mundo cada vez melhor como pais filhos cônjuges tutelados familiares no nosso ambiente social nosso território profissional na nossa atividade na casa espírita na religião no templo que for se você é católico ajude na comunidade eu não tenho dúvida que o sacerdote conta com mãos da benevolência para ajudar os carentes se você trabalha como evangélico em qualquer outra religião participe das campanhas ajude quem está sofrendo se você não tem religião contribua quando a família te chamar para passar a noite no hospital para dividir o pão as dificuldades se você é ateu materialista ajude a si mesmo mas contribua com todos aqueles que estão do seu lado se você é espírita dê o seu tempo qualifique estudando aprimora-te sensibilize participe não de um espiritismo de fora mas de um espiritismo essencialmente cristão eu gostaria de agradecer a falange a equipe espiritual de Manuel de Nóbre que de Anchieta nessa manhã e eu gostaria de agradecer especificamente ao nosso benfeitor Emmanuel por ter nos mostrado com tanta magnitude a importância da humildade da simplicidade e eu comecei a dizer de uma mensagem que ele falou para Chico e encerro a participação hoje concluindo-a queres exercer a mediunidade com Jesus siga os três preceitos básicos da disciplina da disciplina e da disciplina sou aquele que tenho a função de te servir te ajudando como guia falarei de Allan Kardec e procurarei viver Jesus se algum dia eu contradizer Kardec ou não tiver uma postura com Jesus eu te ordeno me deixe pela estrada e siga-os este é o educador por excelência aquele que cala a personalidade mas é fiel a doutrina que abraça e é humilde e se felicita vendo o discípulo crescer e ele se apagar é o que Emmanuel e todos esses espíritos aguardam de cada um de nós que a gente cresça como aprendizes mas acima de tudo que o Cristo cresça para que o espírito se é gigante e nas terras do Brasil que sejamos colunas vivas que sejamos cartas vivas do evangelho do Senhor nesses tempos tumultuosos mas que precedem os tempos gloriosos os tempos da redenção eu agradeço a todos agradeço a toda a equipe técnica a participação de vocês Luiz Júlio a nossa amiga Denise e que vamos vibrar para que a gente esteja aqui na próxima semana iniciando a próxima igreja a sétima igreja semana que vem combinado? e eu encerro novamente convidando vocês a estar na festividade dessa tarde de lançamento do livro Chico Diálogos e Recordações aonde nós vamos estar recebendo corações muito queridos e eu vocês terão boas surpresas além do nosso amigo Wagner Gomes da Paixão que é um parceirão dos primeiros tempos que vai vir nos apoiar no trabalho e para encerrar a minha participação eu endereço um abraço a todos os nossos amigos da diretoria da editora o Clarim que abraçou o processo o projeto Chico Diálogos e Recordações e a gente sabe que alguns desses membros estão acompanhando esse estudo nesse momento graças a internet aos recursos que favorecem a transmissão ao vivo um beijo no coração de todos e assim a gente gostaria de pedir que o Luiz faça a prece final por nós Luiz está se tornando o nosso orador orador por excelência das preces finais e o pessoal tem vibrado com as suas preces Luiz por favor nós vamos acho que esse final foi muito emocionante essa essa descrição desse rapaz desencarnado constatando de uma forma tão bela esse dom que Deus nos deu que é a imortalidade da nossa vida então quando estamos agora encerrando os trabalhos dessa manhã nós assim profundamente assim emocionados a gente agradece a Deus para a vida que ele nos concedeu a Jesus a todos os amigos da casa pedimos Senhor fortalecimento para que a gente possa continuar nossa vida implementando todo o conhecimento adquirido pedimos e agradecemos pela casa por essa oportunidade do trabalho e a todos a todos da humanidade que possam receber as bênçãos dessa manhã não são lágrimas de tristeza mas são lágrimas de alegria lágrimas de reconhecimento por tudo que temos recebido pedimos Senhor pedimos Senhor a autorização para encerrarmos os estudos da manhã contando sempre com a vossa presença e o vosso amparo que assim seja o vosso amparo o vosso amparo e o vosso amparo